Que cena mais linda! Olha a quantidade de abelhas em busca do pólen e do néctar dessa planta aqui. Não sabemos o nome da planta. Pelo jeito tem muito néctar. Muito póler. Essa eu sei, essa é a malva. Malva branca. Vamos encostar mais um pouquinho para ver o trabalho incansável das abelhas. Seres importantíssimos para a proliferação das lavouras, das plantas. Por isso que é de suma importância a preservação de nossas florestas, das nossas matas. Sem as árvores isso tudo se torna impossível. as abelhas são responsáveis por levar alimento não só o mel para a mesa de cada um dos brasileiros e do mundo. Mas ela também faz a polinização das demais culturas do feijão do milho do maracujá e o uso de venenos tem causado grandes prejuízos às abelhas. A mortandade é demais. O ser humano tem que caçar maneiras melhores para serem empregadas em suas lavouras. levando um pouquinho do nosso sertão para todo mundo. Várias espécies de abelhas ali tem uma verde vou deixar parado aqui um pouquinho olha o mangangá passou voando vou deixar parado um pouquinho aqui só para vocês sentirem ouvirem o som das abelhas trabalhando. essa planta tem um cheiro bem forte lembra algum tipo de Eva cheiro delicioso um cheiro de menta misturada com algum tipo de remédio químico e sabor chega a dar um grudinho na mão olha com certeza deve ser medicinal e o mel que daqui sairá terá um sabor e uma qualidade ímpar olha ali cavalo do cão rapaz o ambiente aqui está favorável ao cavalo do cão isso tem uma ferroada que dói demais sempre vejo esse animal matando aranhas caranguejeiras o bicho é forte outra planta lá carregada de flores em borboletas abelhas é um paraíso tudo isso as margens da barragem dos Amubão e Panamirim valeu pessoal vamos ficando por aqui mais um pouquinho abelha abelha